Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo Aperta o play! Oh, 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 oh Peita, porta, vento aqui no momento Vou te mostrando que agora o Gaflon tem talento Só que sabe que o país tá em crise no momento Tá cortando tudo e cortando seu conhecimento Dei uma travada, mas já tô na retomada Na levada, arruma nada, que as ideias é bem bolada Elaborada, tá tomando uma amassada Aqui no flow, cê tá ligado que o moleque é pesado Mandando show Mandando show, seu banal Crise, hoje eu deixo o seu mental Pra você aprender a respeitar Porque nessa parada eu sei que cê nunca pode me alcançar Entende coisa que você quer hype Eu tô com corta vento E você vem corta vibe Aí fica complicado Do jeito que cê rima Por isso que hoje Seu final se aproxima Cê quer falar de crise, mano? Honrando a minha trajetória Porque depois da crise Que eu conquisto minha vitória Cê tá ligado, mano? Que eu faço tudo proceder Hoje minha vitória Eu conquisto em cima de você Demorou, cê me entende, meu amigo A sua vitória na batalha É não ser sorteado pra rimar comigo Essa é sua vitória Entende na memória Porque eu acabo hoje com a sua trajetória Desse jeito eu vou chegando improvisando Eu não sou sorteado Pelo menos não fico reclamando Cê tá ligado, mano? Que agora eu vou improvisando Não foi sorteado e ficou ainda chorando Demorou, mas você é horrível A diferença entre nós dois Eu sou MC de nível Por isso que eu brigo Me entende, meu amigo Cuidado, pois hoje sua vida vai a cu cachimbo Que agressivo, gente Que agressividade é essa, meu querido? Jornão terminou Jornão, quem volta? Eu fico reclamando nessa circunstância Já você Aqui não tem a mínima importância Aí fica complicado Transparência Batalha comigo, você ganha Muita experiência por rimar E aprender Melhor você parar meu chapa Pois o dia eu passo Cê não pode absorver Cê pode até tentar Jornão que manipula Não é política Mas hoje nós anula Não anula, não Por isso, meu mano Que eu sou incrível Ganho tanta experiência Que hoje já baixei de nível Cê tá ligado, mano? Que eu faço nessa levada Cê não ia tá assim Se não tivesse oportunidade Pra começar Vem até uma travada Embolada Não tem problema Eu volto na retomada Rima bem elaborada Que cê não arruma nada Cê não foi selecionado Só que hoje a rima é brava Te deram oportunidade Aqui no compromisso Até hoje a central Se arrepende disso Pois foi a pior merda Que eles fizeram Colocar esse cara Que numa dama rima Que dispara Por isso, mano Que você anda hoje Aqui na corda bamba Jornão, a revelação Que eu conheço É só no samba Cê tá ligado, mano? Aqui você é um prego Você é até bom Só que tomou Contra o emo Você não entende Não é meu truta Na batida Jornão, a revolução Gafou o MC Com decarida Aí fica complicado Esse é seu nível Batalhar comigo Salva Sem ter que ser Mais incrível Ah, é desse jeito O bagulho é improvisação Não é Jornão Revolução O Jornão Que se acha bom Só que é tanto ego Que cê mostra na levada Daqui a pouco não é Jornão Rimando assim Cê é Jornada Cês ouviram? Cês tão ligado Pela ordem Barulho para Jornão Barulho para Gaflão Jornão está na final Tchau